Então seja a equação do segundo plano plano que é essa daqui com coeficientes a, b, c, d e f então vamos estudar essa equação primeiro vamos ver vários casos depois a gente vê o caso geral então o primeiro caso a ser estudado é o b igual a zero quer dizer, o termo x vezes y não aparece ele tem coeficiente zero a técnica para resolver esse caso é de completar quadrados essa expressão aqui, x ao quadrado menos 2dx é a diferença desses dois quadrados x menos d, menos d ao quadrado se a gente soma d ao quadrado dos dois lados esse cara desaparece e aqui ficaria essa expressão mais d ao quadrado que é exatamente o quadrado desse cara que está entre parênteses o caso mais geral que a gente vai usar que é quando tem um coeficiente a minúsculo aqui então a gente pode colocar o a em evidência e aplicar essa fórmula à expressão que está entre parênteses então a gente tem essa igualdade aqui tem esse resultado então vamos ver um exemplo seja essa equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais 4x menos 4y igual a zero completando quadrados temos então essa expressão a gente vai completar quadrados e aqui tem o y também porque tem o termo y ao quadrado então pela identidade anterior x ao quadrado mais 4x é essa expressão aqui e y ao quadrado menos 4y é essa daqui então você tem que esse quadrado mais esse x mais 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado é 8 dividindo por 8 dos dois lados a gente tem a equação da elipse que na verdade é um círculo de centro menos 2, 2 o ponto de coordenadas menos 2, 2 e raio raiz de 8 raiz de 8 que é igual a 2 raiz de 2 segundo exemplo é essa equação aqui então de novo a gente completa quadrados coloca os termos que a gente vai simplificar juntos x ao quadrado mais 4x menos y ao quadrado menos 4y então a gente tem então a gente tem essa expressão aqui x mais 2 ao quadrado menos 4 é igual a essa para essa daqui que envolve o y a gente põe o menos 1 em evidência e aí completa quadrados y mais 2 ao quadrado menos 4 e daí a gente multiplica por menos 1 que está entre parênteses então a gente tem x mais 2 ao quadrado menos y mais 2 ao quadrado mais 4 menos 4 então 0 é igual a diferença desses dois quadrados então a diferença entre dois quadrados é a soma vezes a diferença dessas raízes aqui desses quadrados então é a equação da união das duas retas concorrentes porque se o produto é zero então um dos dois termos é zero ou x mais y é menos 4 ou x menos y é zero então nesse caso a gente tem a união de duas retas concorrentes terceiro exemplo y ao quadrado menos 4x menos 4y mais 8 igual a zero então não tem o x ao quadrado então a gente não completa quadrados com relação a x só com relação a y então a gente coloca os termos juntos então tem y menos 2 ao quadrado menos 4 que é igual a essa expressão aqui então y menos 2 ao quadrado é 4x menos 4 então x menos 1 igual a 1 quarto de y menos 2 ao quadrado então a gente tem uma parábola de vértice 1,2 e diretriz paralela ao eixo y e eixo focal paralela ao eixo x do tipo y igual a constante o eixo focal contém o vértice né então passa pelo ponto 1,2 então y igual a constante vai ser y igual a 2 em geral quando a gente tem b maiúsculo igual a zero a equação de segundo grau fica com essa expressão a gente usa essa identidade e esse cara aqui é o quadrado igual a esse essa diferença aqui então a gente faz esse procedimento para ax ao quadrado mais 2dx e depois faz para cy ao quadrado mais 2ey então aplicando direto a identidade a gente vai ter essa expressão menos d ao quadrado sobre a e essa expressão menos e ao quadrado sobre c então se a gente chama esses termos aqui que não estão multiplicando nenhuma coordenada de f' então a gente tem essa equação aqui então a gente tem essa equação aqui então as pontes que satisfazem essa aqui satisfazem essa daqui né analisando essa expressão o que que pode acontecer se a e c são positivos né se o f' for positivo também então a gente tem termos que não são negativos mais um f' positivo isso nunca pode dar zero então a equação original vai representar o conjunto vazio se o f' é zero esses termos que não são negativos somados podem ser iguais a zero se os termos que estão entre parênteses aqui sendo elevados ao quadrado são nulos então isso vai acontecer num ponto de coordenadas menos d sobre a e menos e sobre c se o f' é negativo a gente subtrai f' dos dois lados e divide por f' dos dois lados então a gente tem esse termo um tem esses dois denominadores que são positivos né se a f' é negativo menos f' é positivo mas a e c também são positivos então a gente tem uma elipse a e c de sinais opostos o que acontece antes de olhar esse caso a gente observa que quando a e c são negativos a gente pode multiplicar a equação do segundo grau por menos um e aí eles se tornam positivos bom, mas no caso a e c de sinais opostos se o f' é diferente de zero então a gente subtrai f' dos dois lados e divide por f' dos dois lados a gente tem essa expressão aqui e esses denominadores tem sinais opostos logo a gente tem a equação de uma hipérbole agora se o f' for zero a gente tem essa expressão aqui e a e c de sinais opostos então se o a for positivo e for a minúsculo ao quadrado e o c for negativo e for igual a menos c minúsculo ao quadrado então a gente pode transformar a diferença entre dois quadrados e a gente sempre pode transformar a diferença entre dois quadrados em um produto que é esse daqui né é só escrever e fazer essa multiplicação que a gente observa aqui vai encontrar esse termo mais esse e aí eles são iguais a zero porque a gente está no caso f' igual a zero então a equação representa duas retas né duas retas concorrentes porque tem vetores aqui normais que não são paralelos então esse produto igual a zero se essa equação é igual a zero se essa soma né se essa expressão a x mais c y mais esse termo é igual a zero isso é a equação de uma reta ou se essa expressão aqui é igual a zero também é uma equação de uma reta então a gente tem a união de duas retas concorrentes